Chegando pra mais um vídeo aqui no canal Importados Prime, seja muito bem-vindo, meu nome é Maicon Costa e chegaram eles aqui ó, os relógios novos da Nave Force, relógio um mais bonito que o outro então fica comigo até o final do vídeo, eu vou mostrar agora no detalhe É, tá aqui, vamos agora sem muita enrolação fazer o Unbox e as primeiras impressões do relógio da Nave Force na cor prata lembrando que são dois modelos, então fica comigo até o final do vídeo, vou distanciar um pouco a câmera aqui, tá muito de perto acho que agora sim, vamos ver, aí ó, agora sim tá aparecendo ali o Bob Esponja e lá o meu astronauta tem vídeo dele aqui no canal, quem não viu ainda, cara, esse astronauta aqui é muito top, muito top mesmo pra quem gosta de tecnologia, ele tem uma projeção das galáxias, então é muito legal, muito divertido aí esse astronauta, mas agora voltando pro foco que são os relógios da Nave Force tem que saber a tela aqui, e agora sim, vambora, pegar o meu estilete aqui e vamos abrir esse pacote aqui, hein aí ó como sempre, muito bem embalado muito bem embalado mesmo e vieram junto de brinde, que top esse vendedor aí, sempre me surpreendendo pra quem não sabe o que é isso aqui, tem vídeo aqui no canal que são os reguladores da pulseira, ele regula o tamanho da pulseira porque o relógio já vem com uma pulseira maior, né faz toda a regulagem, tem vídeo dele, eu vou deixar no final desse vídeo de hoje o vídeo dele, então tá aí, vieram esses quatro brindes, vou deixar lá em cima ali do skate e assim, opa, caiu vamos ver agora os relógios da Nave Force, tá virado aqui os dois modelos aqui vem mais alguma coisa ali na caixa, no pacote opa, veio mais brindes, então tá aí ó agora sim, não tem mais nada, tá vazio plástico bolha olha aí, e vieram esses, essas flanelinhas aqui ó daí as quatro, um pra cada relógio também interessante o vendedor, super indico vou deixar o link na descrição aí desse vendedor, é um vendedor de confiança onde você possa comprar mas antes de abrir aqui e mostrar os relógios eu quero deixar aqui uma super dica aqui do canal Importados Prime, porque é o seguinte ó além de eu ter pego esses relógios num ótimo preço no site do AliExpress, que eu vou deixar o link na descrição aqui do vendedor pois eu comprei ele na promoção do 11 do 11, tá eu ainda ganhei cashback é pessoal eu ganhei parte do meu dinheiro de volta, isso tudo graças a esse site aí ó Cuponomia é um dos melhores sites aqui da internet isso tudo porque ele conta com mais de duas mil lojas parceiras e claro que o AliExpress não poderia ter ficado de fora dessa então quem tiver interesse é só ir no primeiro link da descrição aí que é o site da Cupomonia e claro inscreva-se é de graça, tá e depois dali você vai ver a melhor loja que se enquadra na promoção que você quer e aproveitar o seu cashback que é nada mais é que o dinheiro de volta então tá aí super dica aqui do canal Importados Prime esse site aí que tá aí na descrição no primeiro link você clica e faz o seu cadastro agora sim vamos continuar aqui o Unbox e eu quero mostrar as minhas primeiras impressões lembrando que são dois modelos diferentes o link também tá na descrição e só que relogião ele vem com essa pré-capa aqui só pra poder defender o relógio opa, tá virado não tem problema e vamos ver agora esse monstro aqui que é esse relógio opa, já caiu aqui tudo caiu vamos ver o manual não é mistério pra quem acompanha o canal Importados Prime o manual original o certificado de garantia da Nave Force e o relogião tá aqui vamos ver aqui dá muito top top mesmo primeiras impressões é sempre positiva não para de me surpreender com a qualidade dos relógios da Nave Force isso tudo porque claro que eu vou mostrar pra vocês no detalhe como sempre aqui no canal ele bem de perto olha só que relógio bonito difícil alguma marca tá batendo na Nave Force aí tá do AliExpress muito difícil mesmo um relógio esse modelo aqui é o modelo 9195 olha ali tá aparecendo ali 9195 um relógio que além de bonito é um relógio pesado tá pesadão e essa luz que é um espetáculo essa luz de LED aqui dos relógios da Nave Force tá aí ele olha só relógio todo funcional tem cronômetro data tem tudo aqui pode ter certeza que é um dos mais completos do mercado se tratando de relógios digitais e analógicos junto com certeza Nave Force sempre de parabéns porque é nave é nave força mesmo que relógio é um bonito hein olha aí esse é o primeiro modelo vou zerar o cronômetro aqui lembrando que eu tenho um vídeo dele aqui mergulhado na água num copo numa taça é essa imagem do lado esse vídeo que vocês estão vendo e assim realmente é um dos melhores relógios aí em custo-benefício que tem no site do AliExpress agora vamos lá pro outro modelo deixar isso aqui de lado vamos ver aqui se esse aqui se trata do outro modelo não é o mesmo tá olha só eu vou deixar ele aqui de canto então as outras duas caixinhas são um relógio que eu quero mostrar esse aqui promete esse promete tudo isso porque é um relógio bem diferenciado não vi ainda muitos vídeos dele aqui no Youtube e tá aí esse aqui é de verdade olha só esse relógio vou tentar aproximar como sempre pra vocês verem olha que relógio bonito preto prata e vermelho pesado acredito que é mais pesado que o outro é mais pesado que o outro e vamos ver agora no detalhe vamos ver aqui no detalhe que que eu vou te falar olha aí ele tem esse aço escovado ali por dentro vamos ver se tem iluminação claro que tem tá aí iluminação LED dele muito bonito mesmo o modelo dele é esse aqui vou tentar ver se o celular foca ali focou 9171 relógio bonito pesado e diferenciado olha que legal esse set aqui dele aqui e vou parar ele mais perto da câmera pra vocês verem realmente bem de perto deixa eu lá focar aqui agora sim olha aí ó cara já deixa teu like aí porque é muito top fazer um unboxing de relógio pra mim comprar mais modelos eu preciso de bastante like aí para que o youtube recomende para mais pessoas e claro fazer conteúdo aqui no youtube é muito divertido porque olha só poder apresentar pra vocês o meu minhas primeiras impressões aqui desse relógio da nave force que realmente é uma nave olha que bonitão aí a lateral dele elogião muito bem no detalhe tá vamos ver o cronômetro tá aí o cronômetro rodando com certeza prova d'água todas as especificações mais top né porque ele também trabalha com esse vidro aqui que é resistente a risco então com certeza super recomendo mais um produto aí prime mesmo porque o canal é importado os prime porque eu tento sempre importar produtos de qualidade e também comprar produtos na amazon e que tem altíssima qualidade tá aí pessoal mais um relogião aí que eu super aprovo gostei bastante tanto é que eu comprei dois modelos dele tá e não tem igual no mercado aqui eu não vi nenhum pessoal vendendo esse modelo aqui e também não vi muito vídeo aqui do youtube deste modelo específico então assim ó já deixa teu like pra ajudar o canal aqui espero que tenham gostado do vídeo eu vou deixar aí no final alguns videozinhos aí destes modelos aqui que eu tenho e muito obrigado pra quem ficou até agora no vídeo espero que tenham gostado e lembrando claro que eu vou deixar o link aí pra você também se cadastrar lá no site e ganhar aquele cashback nas suas compras não perde tempo vale muito a pena se cadastrar aí nesse site porque não tem erro é o melhor site do Brasil se tratando de cashback cupomonia tá bom pessoal muito obrigado quem ficou até agora e fui e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho